A Câmara do Câmara A Câmara do Câmara A Câmara do Câmara A Câmara do Câmara do Câmara A Câmara do Câmara do Câmara O que eu quero dizer é que não é chumlet Vem com o telefone, em pé, em pé, em pé Mamã, mamã, sou chique, eu pôr em bret É a vez que não há nenhum drame em um set Every time, every time controller culturem, KORK ir 홣 Este é um outro, vamos às histórias Com todas as pessoas e as pessoas Eu já soube, a sua relação Eu me chamo de falar Com todos as pessoas Sobre, nós plusieurs Eu vou chamar de ter Eu já soube, a sua relação Com todas as pessoas Com todas as pessoas Eu soube, a sua relação Com todas as pessoas Com todas as pessoas Eu me chamo de escrever Bel, 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 a city belt, zurück na tão plan br proud, tam Bel, 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 a city belt, zurück na tua plan br proud, tam Bel 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 bel, a dê-lí bel bel sonat em flem brül Tam Hai, ganzi no genusí Hai, ganzi no genusí Hai, camarada tu camarada tu play Hai, camarada tu camarada tu play Ai, camara tu, camara tu, camara tu, camara tu Camara tu, camara tu, camara tu, camara tu Camara tu, camara tu, camara tu Camara tu, camara tu. Camara tu.